Se você se convocou E a chuva te molhou E você não tem pra onde ir Seu telefone morreu O recado já escureceu Precisa de alguém pra te tirar dali Assim não vai, assim não vai Assim não vai dar O mundo cai, o mundo cai Difícil te segurar Sua garota te deixou E ela nem te avisou Quando vi um cuzil pra outro lugar Coração despedaçado Você se viu incomodado Ainda não consegue acreditar Assim não vai, assim não vai Assim não vai dar O mundo cai, o mundo cai Difícil te segurar Assim não vai, assim não vai Assim não vai dar O mundo cai, o mundo cai Difícil te segurar Assim não vai, assim não vai Assim não vai dar O mundo cai, o mundo cai Difícil te segurar Difícil te segurar É difícil te segurar É difícil te segurar É difícil te segurar A CIDADE NO BRASIL